Vamos fazer a contagem regressiva com a galera A Almayara está derrubando a escada Vamos fazer a contagem regressiva, a última apresentação do dia Vai matar em um pouquinho de carinho, deixa na puta Vamos lá 5, 4, 3 1, 2, 3 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E sempre... Você enfrenta o que me sentiu. Nós temos esses patrões. E eles se deram. E também se deram. Ele se levantou com você. 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 E aí E aí E aí